Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou refazer alguns desenhos antigos meus e essa ideia na verdade eu vi em outros vídeos aqui no YouTube mesmo de outras pessoas fazendo e eu achei muito interessante porque com isso a gente consegue perceber muito bem toda a nossa evolução então eu resolvi fazer aqui pra vocês e eu tenho muitos desenhos antigos meus guardados apesar de eu ter jogado fora vários deles já e eu me arrependo muito disso ainda assim eu tenho vários cadernos e uma pasta gigantesca cheia de coisas cheia de desenhos em folhas avulsas e de livrinhos ilustrados que eu fazia eu tenho muitos deles então enfim eu vou refazer aqui alguns desenhos meus e vou mostrar todo o passo a passo pra vocês espero que vocês gostem e vamos lá nesse vídeo aqui eu vou refazer dois desenhos meus e os dois eles são de livrinhos que eu fazia quando eu era criança eu acho que um dos meus sonhos quando eu era criança era ser escritora quando eu crescesse mas eu vejo atualmente que isso não se realizou e quando eu era pequena eu gostava muito de fazer livrinhos ilustrados então eu pegava algumas folhas sulfite eu dobrava elas no meio e grampeava e assim eu já tinha meu formato de livrinho e a partir disso eu começava a desenhar em todas as páginas desde a capa até o final criando uma história na minha cabeça que na época fazia sentido mas que quando eu leio atualmente eu vejo que não tem sentido nenhum e como eu não sabia escrever ainda quando eu terminava os desenhos eu levava esse livrinho pra minha mãe então eu ia editando a história e ela ia escrevendo pra mim e nossa hoje em dia quando eu releio esses livros eu vejo que a minha mãe provavelmente achava que eu era louca na época porque não tem anexo nenhum as histórias não tem sentido e é muito engraçado de ver inclusive essa menininha aqui que eu tô desenhando ela tá na capa de um dos meus livrinhos e esse livrinho se chama Vamos Contar Umas Piadas só que quando você abre o livro não tem piada nenhuma tem só algumas frases aleatórias e sei lá, talvez aquilo fizesse sentido pra mim na época mas hoje em dia não tem sentido nenhum e eu acho que é aí que tá a graça na verdade inclusive nas últimas páginas desse livrinho tem só desenhos, não tem nenhuma escrita e são desenhos todos aleatórios mesmo e fala sério pessoal, olha o meu senso de moda de antigamente a menina tá usando um laço cor de rosa uma blusa que a gola dela é verde escuro metade da blusa é verde claro a outra metade é azul claro e os botões são cor de rosa nossa, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso mas enfim, eu acho que essa é a parte mais engraçada de ver os seus desenhos de criança porque muitas coisas são bem diferentes as crianças veem o mundo de uma maneira diferente e esse é um dos pontos que eu achei mais bacana de fazer esse desafio porque assim a gente consegue ver não só como o nosso desenho evoluiu mas como a nossa visão também evoluiu, né? e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, esse próximo desenho que eu tô fazendo aqui é o desenho de um cavalo que ele também tá na capa de um livrinho, só que ao contrário do outro, esse livrinho não tem nada escrito e tem vários que são assim. Eu ilustrei e acabei não escrevendo a história, então atualmente não dá pra saber o que aconteceria nesses livros, porque os desenhos eles são bem loucos e não dá pra seguir uma lógica, é muito complicado. E no desenho da menininha, como ele tava colorido, eu também pintei aqui nessa versão de hoje, só que esse cavalo, como ele não tá colorido, eu vou deixar ele só no grafite mesmo, mas assim eu já vou conseguir ver muito bem a diferença de traço e de realismo também no meu desenho. É um desafio muito bacana de fazer, como eu já falei, e eu aconselho que vocês façam aí também, isso entra naquele assunto de evolução nos desenhos, eu já falei sobre isso num vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E eu também vou deixar o link de um speed drawing que eu fiz de um cavalo realista e colorido há algum tempo atrás. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito interessante, muito legal fazer esse vídeo, e eu recomendo que vocês tenham aí em casa também, porque além de praticar um pouquinho mais, vocês vão conseguir ver o quanto vocês já evoluíram e o quanto vocês ainda podem evoluir. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau!